E aí pessoal, beleza? Rima, sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para subir todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos. O HD não tem, PTK é Tarzan e o Dudu não tá zen. Dudu não tá zen, cê que é pariá, eu sou árvore de mangue e minha raiz é aria, ou não? Ou você que é batalha, eu sou mangueira, eu cresço em qualquer lugar. Ou não, eu sou das árvores africanas, que tem água mesmo nasce aqui, então você não me bate. Ou você só discute, ou você é cana, que conhece só na areia e não dá nem suco ou mate. É, isso é normal, conhece a África, eu sou brasileiro, é cocada de sal. A diferença de quem manda bem, quem manda mal, você conhece a árvore, eu sou espiritual. Conhece a África, eu sou brasileiro, tô forte e fácil, você não sabe metade da cultura que a gente tem é de lá. Ou tá, não, cê quer falar, mas não conhece seu país e quer baguejar. É, essa é a visão, só que na África eu vejo muita aculturação. Não sei se você consegue compreender, é porta, mano, é, então para de palatota. Eu vejo aculturação, que sorte, mas também vejo expropriação, pois a França fica no Norte. Burro, ou saiba saber que a gente não se juntou com eles pra você, separa, rap. Não, você não vence essa copa, falou de França, mano. Eu, roba, só cena e a sua luz, você não entende. É tipo França, revolução a gente prende. Não, você é revolucion, mas sabe que você se prende, pois você não é bom. Você pode ser até francês, mas não pode pá. Eu quero comer um coração, mas seu rap tá duro, então vou mastigar. Vai mastigar. Ó, 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 ó. Vai mastigar, eu vim pra esquentar. Você quer ser francês, então o PTK vem e faz Françoar. Você vai suar muito, mano, cê não entendeu? O que que aconteceu, mano, a chapa perdeu? Ainda se custou. Mas sabe que esse cara aqui falou que não gostou. Sabe que não gostou, isso não se discute. Na verdade, eu sou italiano, pois eu gosto de vinhos e gude. Fechou. E mais simples do que gude, com a camisa do fundo do meu armário. Pra não ter que escutar de artifício e de um otário. Então, não é sobre salário. Você é melhor do que ninguém, sabe que eu tampei pra caralho. Então, não vem com essa desconto. Mas sabe que meu mano, sabe que pra tu já tá bem feio. Você não é homem-aranha, mas apanha. Pode jogar os meninos no esgoto, eu sou pior que o Reptail. Então, melhor você não gostar. De uma história diferente, eu vou ter que contar. Você falou que hoje cê vai me matar. Mas esse é um sonho, foda e difícil a realizar. Fraco. Então, melhor te dizer. Eu não sou plágio, mas eu sou melhor que você. Ou não? Isso aqui não é pra ter comparação. Já que em quesito pro style, minha vida sempre vai pro chão. Não quero vitória, não quero ser melhor do que ninguém, não pode par. Se alimentando do medo que existe no meu olho. Então, continua caçando medo, pois cê nunca vai achar. Calma aí, mais uma vez aqui. Vivo homem, essa cultura, como eu amo essa cultura, a guitarra hip. Hip. Vivo homem, essa cultura, como eu amo essa cultura, a guitarra. Hoppe. Hoppe. Cê sabe de medo não esplana. Não roda o globo hoje pra você, a terra é plana. Mas sabe que essa parada é exquisita. Cê é pra girar o globo, eu sou flash de soco de massa infinita. Melhor não se adaptar. Nessa corrida da aumenta, sabe que não é gostar. Mas sabe que cê é um arrombado, cê é tipo elo. Não importa a aposta, eu sempre acento o taco. Não tem nada de comprovar o contrário. E é por isso que eu sempre vou matar esse otário. Mas pra você a situação é líquida. Crítica e horripilante, cê é pior pra estatística. Ah, é só mais um. Não importa, mano, eu não sou abelha, te ataco forte, assim, zum, zum, zum. Mas sabe que o abeta é fraco e é sem reação. Eu tô com um ferrão no sol, abelha, eu sou zangão. Ah, não tô zangado, eu vi feliz por poder representar o Estado. Como eu sempre quis, como eu sempre fiz na voz. Mas hoje eu tô por mim, esquece o papo de regóis. Se dá alegria na base, hoje aqui te frigo. Você pode tentar me encarar, mas você não me coloca medo. Esse é o mano do do MC arrombado, por isso vai trair os seus conceitos. Eu vim te explicar, por isso a rima CH aqui não apalou. Batalha da vila, só David Vila na base me chama até de matador. Por isso cê não tem um ataque, você não vai nem me contrariar. Atitude jam e se fugido não tem qualidade, vou repudiar. Então para de peixe, tipo Neymar e Gans, eu meninos da vila. Esse é o desfecho, então me chame de Favis, dominei a vila. Ou, posso mudar, eu não sou Chaves, mas abro porta pros moleque. Ou, pode até me chamar de prot, eu sou da vila, é um barril de rap. Eu não sou zangão, é se na veia. Sabe que isso é rima, é muito feio, eu não vou trair meu conceito. Já que isso é respeito, e por onde eu piso, o conceito me rodeia. Você é MC, cê veio de ciclo, veio de rodeio. E eu mudei aí, então pode passar. MC que fala muito e quer dominar dourada. O boi acaba de chifrar. Sim, mano. Por isso cê é fraco nessa batalha do do, então se acostuma. Cê fala que eu falo nessa porra na seletiva. Eu fiz a zona, bateu de frente, levou uma surra. Deixa eu voltar, não tem ideia boa, por isso que o pessoal quer o vencer. Cê quer falar de histórico? Ah, que legal, na seletiva o Dudu apanhou. Se trombou no mil vezes, e dessa mil, uma cê ganhou. Tem muita coisa pra aprender, eu te bati em todas as seletivas que a gente foi junto. Te deu uma surra no PPB e também no CDB. Isso daqui é o mal dos MC que por isso na pista não passa de atrasado. Nossa, eu sou o melhor do estado. Tomou uma surra pela sua coroa, no chão cê ficou frustrado. Deixa eu voltar, quer ataque essa porra na sua. Deixa eu deixar que eu vou te afinar. Essa é a diferença da minha coroa pra você. CH, nunca se esqueça. Quem é reu e nasceu pra brilhar, pode tomar vários socos. A coroa nunca sai da minha cabeça. Só levanta a voz contra o Dudu quando você tiver o título de lenda. Olha, velho. Se liga pra vocês, o rei é pela postura. Coroa, dinheiro, nunca tem fim no reino. Se isso aqui você é leiro. Você tá cantando rara nessa porra. Meu bolha é coroa, vulgo, visioneiro. É de Flamengo, eu ganhei no seu ninho. A diferença de quem é babaca e corroa de ouro, a minha é de espinho. Não, você não tá entendendo. O seu boné da Adida Vermelho jamais será o boné do Flamengo. Eu te falo, por isso aqui você dá um teclino. Foda-se, o César, meu professor. Sou o capeta, o secretário, sinto indeclino. Deixa eu te explicar, por isso você vai pra outra dimensão. O César tem a cultura, tem a mansidão, se agar na face é ótimo no coração. Você é o professor? Esse cara tá falando pra caralho hoje eu extermino a peste. Fala pra caralho. Esse é um dia que o aluno nunca supera o mestre. Eu sei que esse cara fala demais, ele é meu fã. Eu sou o senhor Miyagi, você é Chaudre ou no mínimo Daniel Santos. Grande tipo, muito grande, XXL quando eu faço rima. Eu sou baleia, grande sim, mas orca assassina. Você não fez rima e agora uma ova, um peito e uma barriga. Tá bebendo igual camelo, é três corcovas? É dentro da minha vida. Eu quero falar isso, é absurdo. Mas sabe que o mundo faz triste ali pra todo mundo. Mas sabe que isso é mó cuzão, meu irmão. Cavate é ruim de rima, mas desenrola, tem mó papão. Ele como, meu mano. Mas é por isso agora que ele tá se queixando. Sabe por que ele me detesta? Que além de dar foco na bochecha de bulldog, eu sempre sou sua testa. Esse é o meu amor. Tá acabando, a energia raciona. Desliga o refletor. Então, esse é mó bad. Se eu jogar o flash aqui, Cadu nem precisa gastar o cash com o led. Então, se eu pegar ele, eu vou de pá. Mas esse estilo de rima é muito fácil de ganhar. Sabe por que eu quis primeiro? Porque acabei de te dar um pau e nem vai precisar de terceiro. Esse estilo rima é de flow, tava na estante. Mas o Dudu faz um freestyle meio estranho. Eu faço rima sem precisar de consoante. Dente amarelo, tá faltando matizante. Igual o seu cabelo que era pra ser banco. Se entrar em campo, eu sei que você não joga nada. Porque enquanto tá disparando rima sem ver, o Dudu acerta uma. E não precisa decorada. Igual você, pois eu sei que guarda desde o ano passado. Pra querer falar que eu engordei uns quilos do lado. Mas sem olhar pra sua pança, mano, nunca fez rap. Cê não é um barril, tá mastigando o Big Mac. Não é um notário pique, faço rima no naipe. Enquanto eu te lembro a surra que tomou do Big Mike. Não é tu, ou, mas sabe que é mó cuzão. Assustado com preço, milkshake na promoção. Esse é o carote, é um tristinho. Faça rima, né, snob. Tava rimando de skate, mas esqueceu do Bob. Mas agora Dudu faz um freestyle e não te afinge. Se eu odeio o Bob, seu time é Mac ou Burger King. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Rumo aos 600 mil inscritos. Deixa aqui nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Obrigado de coração mesmo pelo apoio, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou.